Isto há muito tempo eu via sofrendo Por não saber por onde caminhar Longe de ti pensei em tantas loucuras Vingança, doutora, até suicídio A vida pra mim não tinha mais em sentido Se viesse a morte pra mim era querido Algo, drogas, vários efeitos Só que todas artificiais Que me faziam valorizar As coisas vanais e o teu amor Que era o mais importante Eu deixava pra trás Eu deixava pra trás Veja que sensatez Eu deixava pra trás Mas houve uma luz Houve uma luz E por nós morreu numa cruz Esse chama Jesus Esse chama Jesus Que me levantou do nada E me fez vivo de novo Para ele poder amar E a ele louvar E a ele adorar Jesus eu te amo Aleluia Jesus eu te quero Aleluia Jesus eu te amo Aleluia Jesus eu te quero Aleluia